Olá, tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez, Maria da Luz, trazendo mais um vídeo. Que Deus assim possa abençoar grandemente a vida de vocês. Amém? O Senhor assim colocou no meu coração, pois está lendo aqui alguns capítulos, né, versículos da Palavra de Deus. Eu já assim, sem perca de tempo, eu já vou assim estar lendo. Então a Palavra de hoje fica em Segundas Reis, capítulo 4, versículos 8 e 9. Prestem bem atenção. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido. Tenho a certeza de que este homem, que vem sempre aqui, é um santo homem de Deus. Eita, falava assim maravilhosa, hein, para nossas vidas. Então desde já, por favor, curte e comenta, ajuda aí o canal da Maria da Luz. Então ela falou, a mulher, ela falou, tenho certeza. Gente, ter certeza, a pessoa falar isso de alguém, é muito honroso. Tenho certeza que aquele homem é um santo homem de Deus. Aí eu pergunto, a pergunta é, como será que você é conhecido? Como fofoqueiro, como uma fofoqueira, como uma pessoa sem amor, uma dútero, uma dútera, uma pessoa que não está nem aí para nada, que não está nem aí para ninguém, fala palavrão, joga lixo no chão, joga lixo nas ruas. É, gente, como que você é conhecido? Como que as pessoas olham você e falam, ó, essa pessoa aí, hein? Ou será que as pessoas olham você e falam assim, nossa, essa pessoa aí é uma pessoa boa, essa pessoa aí é uma pessoa decente. Gente, vamos fazer uma análise da nossa vida. Vamos rever nossos conceitos. Você está dando um bom testemunho, no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, mesmo se você não for um cristão fervoroso, tá? Mesmo se você não for um cristão praticante, está meio assim parado, sabe? Mas você está dando um testemunho de esposo por onde você passa? Você está dando um testemunho, sabe? De uma pessoa boa, uma pessoa decente, uma pessoa de bons e ótimos princípios? Você está dando testemunho? Mulheres, vocês estão dando um bom testemunho? É para a nossa meditação, é para nós pensarmos. Vamos dar um bom testemunho, gente. Sabe? Vamos fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. E que agrada, é... Como assim dizer? O que é correto. Nem tanto assim agradar a ninguém. Mas o que é correto. Porque hoje em dia está muito difícil, está muito complicado. Sabe? O amor do mundo já se acabou mesmo. As pessoas não estão nem aí. Estão nem aí para nada. Esposo que não, sabe? Não ama as suas esposas como que tem que ser. Mulheres, esposa, sabe? Que dá umas... Sabe como é que é? Dá umas escapadinhas. Ah, não estou nem aí. Meu marido é isso e aquilo. Gente, vamos dar um bom testemunho. Vamos fazer o que é correto. Para a humanidade. Para a humanidade tentar um pouco melhorar. Porque o negócio está muito difícil. Todo mundo quer fazer só o que o seu ego quer. Ai, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz a qualquer custo, a qualquer momento. Mesmo que eu vou deixar alguém chateado, não. Eu quero ser feliz. Gente, a felicidade é momentânea. A felicidade... Não tem felicidade para sempre. A nossa felicidade é em Cristo. Você tendo Cristo no seu coração, você tendo a fé em Cristo, você é uma pessoa feliz. E mais alguma coisa. Se você não está dando testemunho, achando... Às vezes as pessoas, elas se enganam. Elas mesmas se enganam. Elas acham que ninguém está vendo. Realmente, pode ser que o homem não esteja vendo o que você está aprontando. E aí, por debaixo dos panos. Mas Deus está vendo, viu? Deus vê tudo. Ó, Deus, ele contempla, sabe? Com os olhos dele, sabe? Lá de cima ele fica, olha, aquela pessoa ali, hein? Aquela pessoa ali, olha, está fazendo bem. Aquela pessoa ali não está agindo bem. Então, presta atenção. Que você venha ser um homem, um santo homem de Deus. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus assim possa abençoar grandemente a sua vida. Tchau. Tchau.